Boa tarde, está começando agora, novamente, vamos botar no ar de novo essa desgraça, o programa Cadeia Policial, Justiça Cancela 200 mil planos funerários na região de Curitiba. Com o nosso repórter, Roberto Cabrônio, vamos ver, coloca no ar, vamos lá. É a sentença determinada pelo juiz Carlos Eduardo, zago, não é bago, é zago, esmagar bago, zubenal. Então você acaba pagando um preço que dá pra você sepultar umas trocentas pessoas vítimas de um holocausto, e eles falam que isso é uma espécie de taxa de manutenção, só se for pra fazer manutenção no meu saco. Eles vão lá, organizam um velório, café com gosto de desemperia, aí é um caixão tudo fodido. Não, mas se você quiser nós temos um outro caixão aqui, só que aí você vai ter que pagar a diferença. Então a pessoa sensibilizada, ela acaba concordando com esse absurdo. Nós tivemos parados durante quatro anos, desde março de 2010, o Robson Grossman, o famoso Robinho Grossman, O restaurante Sabor Tropical, que nos liberou espaço para que nós podéssemos voltar a gravar o Cadeia. São Paulo está uma badena, está uma bagunça, por conta do crime organizado destes vagabundos do PCC, estes bundeiros dadores de bunda, ok? Em Brasília, Bindos, desde o começo do escândalo, daquele vagabundo, daquele ordinário, daquele carinho de cachoeira, tinha que mandar matar esta merda, cobrar a bala da família, 5 milhões de reais para fazer propaganda da CELG, que segundo a ANEL, em pesquisa recente, é o pior serviço de energia do país. O governador marcou no período. Quer dizer, governador, eu sei que tem o senhor de outono, o gardenal, aí fica louco. Não quero falar palavrão nesse programa, filha da puta. Isso aqui, o comunismo já acabou, filha das putas. Ligou um rapazinho aqui agora no programa Cadeia para a gente, e dizendo que tem uma foto minha dançando com um viado, tá? Eu acho que você se enganou. Eu estava dançando com a sua mãe, ela estava vestida de sapatão. Vocês já sabem, nem qualquer coisa vocês vão reclamar com o doutor Roberto Marinho, só se for no caixão, né? Como diz, vai dizer o repórter, o grande repórter Roberto Cabroni Urubu, que é, fica em cima de todas as carniças, essas desgraças que eu arrumo para ele fazer. É! Foi distribuído um livro para estudantes do ensino fundamental em Jundiaí, e ele continha erros bizonhos. Além de alguns estados do Nordeste terem sumido do mapa, escreveram Minas Gertais, Acre com acento agudo no A, e Espírito Santo com U. Hoje em dia, o pessoal já está escrevendo como se fossem bébeis mentais. O pessoal já é meio burro hoje em dia, com tanta merda que passa na televisão. E aí você vai deixar os caras mais burros ainda. Aí pra foder de vez, a prefeitura de Jundiaí disse que não tinha visto os erros. Então quer dizer, se o cara que está fazendo o livro, ele colocar a bunda dele numa máquina de xerox, levar lá para a gráfica, eles imprimem essa merda, vai sair essa porra no livro porque não tem um pau no cu para revisar esta merda. A editora que fez essa cagada máster, se chama Matema. Ela assumiu a culpa e já corrigiu e imprimiu novas páginas. O que aquelas páginas eu acho que eles vão usar para limpar a bunda ou para catar merda de cachorro. E eu queria até mandar um abraço para o Roberto. Puta matéria, uma matéria maravilhosa, fora do comum sobre isso. Eita, da minha mãe tinha um leite bãozão, tá? Eu não fui desmamado com garapa, não. Não gostou, neném? Ó. Engula. Ó, caiu o energia aí, entendeu? Passou um urubu, cagou na nossa cabeça aqui. Eu acho que deve ter sido o Roberto, né? Cabrô, urubu, cagou na nossa cabeça aí. Então, o nome daqui é Animus Narrande. Eu vou dar. Não somos censurados. E aqui eu posso falar o que eu quiser. O programa é meu. É meu. Eu falo o que eu quiser aqui. E o que eu falo, eu assino embaixo. E não tem governador do estado, e nem senador, nem deputado, que vai tirar do meu programa do arco, ok? Dá um prato de merda para ele comer, bota um cocosaço à milanesa com as quirelinhas de merda, e joga uma farinha de mandioca, um negócio. Dá para ele para ver se ele come. Não come merda esse desgraçado e não rasga nota de 50. Existe uma hipótese de que esse menino poderia ter tomado a injeção e não teria morrido. E eles enterraram esse menino e jogaram soda nesse menino. Mas é para mim ficar louco da cabeça. É para mim ficar louco. Louco da cabeça. Puta que o pariu. Vá merda. Vá a merda. Valesca Popozunda é chamada de grande pensador em prova. O meu repórter, Roberto Cabrone, o urubu, vai mostrar esta putaria. Olá, tudo bem? Eu não acreditei mesmo. E nesta prova, havia uma questão que dizia o seguinte. Segundo a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, se bater de frente, aí as opções eram. Letra A. É só tiro, porrada e bomba. B. É só beijinho no ombro. C. É recalque. E D. É vida longa. Esse professor de filosofia. Porque na reportagem, eu acho que ele mijou pelo dedão do pé. E quis dar uma de bom moço e falar isso e aquilo. Ou ele quis aparecer, ou ele quis zoar pra caralho com a Valesca Popozuda. Porque o dia que a Valesca Popozuda for uma grande pensadora contemporânea, eu vou pegar um poste e vou enfiar no meu cu. E o pessoal ainda dá média. Se não fosse a bunda dessa mulher, ninguém dava a mínima pra ela. Ela tem cara de travesti. Nem com maquiagem essa mulher fica decente. Sabe? Um troço. Um troço. Já ouviram a expressão pulindo? Um troço. Então, se você tem um troço, não adianta você maquiar ele, enfeitar ele. No fim das contas, ele vai continuar sendo um troço. Ó, ministro da Educação, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos começar a fiscalizar os professores e as escolas, pra que esse tipo de palhaçada não aconteça mais. Quando a senhora for no supermercado pra comprar chá, compre chá mate real. Que o programa é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, mas sai certo. E aqui é assim, escreveu o meu, o cacete, comeu! Eu peço pelo menos uma caneta decente desse programa. Esse vagabundo, esse canalha, esse cretino, esse ordinário, chama-se Alberto Iussef. É o seu dinheiro, idiota! Não é o meu, é o seu! Você que paga os seus impostos. Não é o meu, é o seu! Tinha a AMO Consultorias, esse ordinário, e a MC Tonha. E vê se isso é nome de empresa. MC Tonha. Tonhão. Olha que merda isso aí. Essa vagabunda, essa piranha, que se chama Dilma Rousset, essa ordinária, essa mulher que foi colocada no poder, eu não sei por quem, né, porque o meu voto não foi, tá? Vocês podem ter certeza. Eu não voto em partido da Trulha, eu não voto, porque só existe três coisas que você faz uma vez na vida. Viu, meu garoto? Nascer, morrer e votar no PT. E ela fará um pronunciamento em rede nacional de televisão no dia 1º de maio. Então lembre-se, lembre-se, dia 1º de maio, não assista televisão, pelo amor de Deus, não dê e golpe pra esta vagabunda dessa presidência. Chupa aqui na minha cara o cavalo, animal, idiota, imbecil. Vamos lavar a máscara! Eu queria mandar um alô pro prefeito de Goiânia, dizer que hoje eu quero enfiar esse cacete no teu rato. E as ruas estão febendo, estão com cheiro de chorume. Nós não podemos recolher o lixo, porque nós só temos dois caminhões da Comurg pra atender toda a Goiânia. E também não limpa a luz do repórter Roberto Cabrone, o urubu, que vai fazer comentários... Um xarope. E ele não será mais fabricado e vendido por empresa farmacêutica, porque ele estava sendo usado como base pra fazer uma droga. O nome desta merda é... Cizerp. É uma mistura de altas doses de xarope contra tosse, com refrigerantes e balas. Eu acredito que deveriam ser realizadas campanhas mais pesadas contra o uso de drogas. Não essa coisa... Ah, drogas nem morto, sou careta, não sei o que... Tinha que ser uma coisa mais explícita, mais objetiva. Se você usa droga, você é um idiota. Você é um merda. Você é um filho da puta. Esses rappeiros, esses rarers, rappers, eu quero que vocês vão cagar. Vocês estão usando drogas, vocês estão incentivando os jovens ao uso de drogas. De uma garota que tomou um remédio de Coca-Cola e estava no alto do muro há três dias esperando o disco voador. Quem está me ligando, pelo amor de Deus, nessa hora, não vou atender. Não vou atender, sabe por quê? Porque você é louco! A história que começou, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Olha, já falei, já falei. Alô! Alô! Não, meu Deus, eu estou no ar! Você é louco, tá? Tá, tá bom, tá? Tá bom, beijo, beijinho no anel, tá? O que você está mostrando a minha cinta aqui, hein? Por que você não mostra a sua bunda ao vivo aqui? A outra página que eu queria mandar um aviso aqui é do Cadeia HQ, do meu querido Robson Grossman, que está fazendo um trabalho de digitalização de todos os trabalhos do Alborguete na internet mundial. Todo acervo deles, se você quiser procurá-lo, você pode encontrar nessa página, a cadeia HQ, tá? Só procurá-la. Eu estava ameaçando o ministro. Cervo de Oliveira, esse é nome de gente. Botaram fogo em 17 ônibus, não sobrou a bunda do ônibus para contar a história, que aumenta os preços da passagem a cada cinco minutos, tá? Eu não queio meus olhos, não. Por favor, vão lá no palácio do Marconi e queime a casa dele. Agora! Agora! E desconhecido, uma pessoa que você não conhece. Está acontecendo isso aí, já aconteceu. Com a conversa deles no Facebook, eles estavam conversando. Esse técnico que eu pago para coordenar meu programa está com o AIDS e tem que comprar os medicamentos, tá? E ele tem que fazer um tratamento. Então, qualquer hora cai morto aqui. Em nenhuma mídia normal falou em Goiânia. No Paraná, até hoje, existe um esquema para roubo de cargas de quadrilhas de ordinários comandados por uma ratazana que tem um programa num canal de televisão aberto. Mas todos sabem, o Chique Jeitoso sabe, o Tony sabia, todo mundo sabia. E esse esquema estourou em 1994. Esses caras não foram punidos até hoje. Por quê? Por quê Paraná e Brasil? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Por ter nos assistido a esse jornalismo de credibilidade com o programa Cabrinha Policial. Uma boa tarde e um beijo na sua alma. Que, ah, só dá um aviso aí, tá? Nós vamos ter um hiato. Nós voltamos em 2018.